Mayla Martins usa óculos desde os 6 anos, ou melhor, usava, porque a miopia e o assigmatismo que a educadora física tem obrigou a jovem a trocar as lentes de armação pelas lentes de contato. Toda minha família tem necessidade, mas o grau mais alto é o meu. A maioria dos meus irmãos, o grau mais alto deles é 4. O meu irmão tem 4, 4,5. Não passa disso. Eles não chegam nem a 5 graus. Mas o que passou de 10 graus foi o meu. A campanha Abril Marrom surgiu com o intuito de conscientizar a população sobre a prevenção, o combate e a reabilitação às diversas doenças que podem acometer os olhos e levar à perda irreversível da visão. É importante que as pessoas sempre procurem um médico oftalmologista, que é o profissional especialista na visão das pessoas. Então, uma consulta anual é extremamente importante para eventualmente identificar qualquer problema de saúde e no caso das pessoas que já têm alteração visual, seja uso de óculos ou qualquer tipo de doença dos olhos, fazer o tratamento adequado. O último levantamento da Organização Mundial da Saúde, que foi divulgado em 2019, pelo menos 1 bilhão de pessoas apresentam deficiência visual não tratada. No Brasil, existem mais de 6 milhões e meio de deficientes visuais, entre cegos e pessoas com baixa visão. E a principal causa da cegueira evitável no Brasil é a catarata. Muitas vezes o problema de visão é apenas em um olho e a criança muitas vezes não verbaliza. Os professores na rede pública e particular são acostumados e podem identificar. Porém, algumas vezes passa desapercebido mesmo para os professores. Então é importante que os pais responsáveis levem essa criança. Os problemas de visão causam atraso no aprendizado e muitos problemas futuros.